Grafite falando de amor Me pega pode me amarrar não Pelas graves da paixão Me pega pode me amarrar não É assim meu coração Grafite falando de amor A hora agora é com te casar E praia reúne toda a galera E libera geral Carro importado, GPS, paredão É uma nova sensação que já pegou moral A hora agora é com te casar E praia reúne toda a galera E libera geral Carro importado, GPS, paredão É uma nova sensação que já pegou moral Eu tô de boa mulherada É assim meu coração Vou me pegar pode me amarrar não Vou trocar minha liberdade Pelas graves da paixão Me pega pode me amarrar não É assim meu coração A hora agora é com te casar E praia reúne toda a galera E libera geral Carro importado, GPS, paredão É uma nova sensação que já pegou moral Eu tô de boa mulherada Eu tô doador E nesse clima eu só penso em me divertir Eu tô na moda, tô bebendo Tô beijando e a galera agitando Eu só quero é curtir Vou me pegar pode me amarrar não Vou trocar minha liberdade Pelas graves da paixão Me pega pode me amarrar não É assim meu coração Vou me pegar pode me amarrar não Vou trocar minha liberdade Pelas graves da paixão Me pega pode me amarrar não É assim meu coração Vou me pegar pode me amarrar não Vou trocar minha liberdade Pelas graves da paixão Me pega pode me amarrar não É assim meu coração É assim meu coração Me pega a ponte, amarradão